Música Galera, hoje foi confirmado por Dusk Golem, aquele insider lá que solta informações sobre os jogos da Capcom que não teremos remakes de Resident Evil em 2024 então pra quem já estava pensando que logo mais eles iriam anunciar um Code Veronica Remake ou o próprio Resident Evil Remake que eu já disse aqui no canal e pelas provas que a gente viu no R4 Remake, eu não tenho dúvida que ele já está em produção então nenhum deles vai ser anunciado em 2024 então não é dessa vez que a gente vai ter um trailer, um teaser ou qualquer coisa do tipo o Dusk Golem acabou comentando sobre isso porque teve um usuário naquele site do 4chan que comentou que teria jogado, supostamente, testado o Resident Evil Code Veronica Remake aí na tela vocês estão vendo aí que o Dusk Golem falou pra não confiar que isso aí é coisa furada é alguém fazendo literalmente merda, resumindo e que ele garante que não há remakes confirmados para 2024 e a gente sabe que a Capcom também já está preparando grandes coisas pro Resident Evil 9 foi um dos meus últimos vídeos que eu fiz aqui pro canal e é um jogo que supostamente vai renovar bastante a franquia se vocês perguntarem pra mim, eu tô achando que esse Resident Evil 9 vem primeiro antes de qualquer novo remake da franquia já que a Capcom logo mais vai anunciar algum jogo pra 2024 e não é Resident Evil se a gente pega tudo que já foi falado sobre o tal Resident Evil 9 então realmente não teremos nada em 2024 eu confio no que o Dusk Golem fala pois quase 100% das vezes que ele falou, ele acertou a Capcom provavelmente vai soltar ano que vem alguma coisa sobre o Dragon's Dogma 2 ou quem sabe até mesmo alguma coisa de um novo Monster Hunter né e eu diria que é bom galera, não ter remakes agora em 2024 pois a gente acabou de ter o Resident Evil 4 remake ah Otávio, mas quando saiu o Resident Evil 2 remake 2019 em 2020 já teve o Resident Evil 3 exatamente, esse é o ponto galera esse é o ponto, se a pessoa me pergunta isso daí é só lembrar como saiu o Resident Evil 3 foi um jogo apressado, um jogo que foi picotado em muitas coisas um jogo que mudou bastante coisa não só de forma roteirista do jogo mas também de formas de sequências do jogo né que foram tiradas e colocadas por outras não tão interessantes então foi um jogo que deu um exemplo ali de como não fazer um remake de um jogo então eu diria que é bom a Capcom dar uma respirada aproveitar o sucesso do Resident Evil 4 o jogo tá vendendo bastante, vai vender cada vez mais aí ela vem depois de 2025 com esse Resident Evil 9 e depois ela vem com algum remake aí seja o 5 ou o Code Veronica que pra mim, pessoalmente falando são os próximos remakes da franquia e eu não acho que um remake de Resident Evil 6 funcionaria eu já disse isso em outro vídeo do canal se vocês quiserem é só pesquisar aí foi um vídeo até que eu fiz com o Kaique o parceiro do canal, o Casverse então 2024 a gente já sabe que vai ser um ano com coisas mornas né talvez vazando uma coisinha ou outra mas nenhuma confirmação oficial aparentemente claro que ele pode errar ele pode errar no que ele tá falando né como eu disse, não é 100% das vezes que ele acertou mas quase 100% das vezes que ele falou algo da franquia ele acabou acertando então eu acho que o cara merece um pouco de mérito o que nos resta agora galera é aguardar pra ver quando vai vir o Resident Evil novo né de se é de fato 2025 o suposto Resident Evil 9 e quando vai vir os remakes de Code Veronica e Resident Evil 5 e são dois jogos que estão entre os meus favoritos de toda a saga e eu quero muito ver esses remakes com a mesma qualidade de um Resident Evil 4 remake melhorando os cenários colocando novos inimigos e quem sabe até mesmo expandindo o lore cada vez mais da franquia que é muito legal enfim galera esse é o vídeo de hoje eu voltei agora a postar aqui com o canal de novo tá bom eu estava muito focado no meu outro canal Otávio Oliveira pois teve bastante coisa saindo ali de lançamento e eu não podia deixar de gravar as coisas pra lá e me digam aí se gostaram da abertura aí do canal tá bom o mesmo amigo que anda fazendo minhas thumbs ele também fez essa abertura pra mim agora nessa reta final de ano eu vou ver se eu preparo aqui a série do Resident Evil 1 remake né eu só tô vendo como é que eu vou gravar tudo certinho aqui e eu espero que vocês gostem eu vou gravar com a Jill tá bom galera eu não vou gravar as duas campanhas eu vou jogar só com a Jill mesmo é isso gente valeu até os próximos vídeos e tchau 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 tchau